O maior é que a gente está aí com o jogo, mas vamos descartar da marcação que a gente tem que fazer diante da equipe do seu cabelo. A gente tem uma equipe queridosa, a gente tem que fazer um bom resultado, principalmente dentro de casa, e a gente tem que ter o máximo que puder. Vocês hoje estão com que pensamento desse jogo? É eliminar a volta, é tentar um resultado que não prejudica o jogo dos aflitos? Qual é o foco de vocês, jogadores? O pensamento é positivo, não só meu, como de todos que estão trabalhando aqui, através do desempenho que está tendo na equipe, principalmente a chica do ano do tempo da Serra Tagada, merecemos pelo jogo, aquele desempenho que a gente nunca tinha feito dentro do campo. Mas eu acho que o importante é a conscientização de todo mundo, do foco, do que queremos entre a coleção. E a Copa do Brasil não pode vacilar, igual no estadual, com a nossa equipe, vacilaram principalmente dentro de casa, onde não pode. E agora vamos tentar sobrevender o Fortaleza lá dentro. É um jogo bastante complicado, jogadores bastante experientes lá, e procurando fazer o melhor possível para conquistar a vitória. Foi ali, em relação à motivação do grupo, do Evi Gomes, falando em entrevista coletiva, que vem conversando individualmente, vem conversando também junto com todos coletivos. Em relação à motivação, como é que está o grupo, após a saída do Maldemar Lembros? Algo diferente? O grupo mexeu com os brigos? Realmente tem um choque positivo? Eu acho que investe, né? O professor José Mariano já estava aqui quase um ano, então a gente já estava aqui no chateado, né? Na onda da saída dele. Mas como ele sempre falou pra nós que futebol é ver a cabeça, né? Ninguém sabe o dia a dia a dia, até hoje mesmo, se a gente tiver continuado o trabalho aqui, que é de arquiteto, principalmente no futebol, é bastante complicado porque a gente não sabe depois de um resultado negativo. negativo, então a gente tem que fazer o melhor possível, a gente tem que ter continuidade para que ganhamos o resultado. E não vinha acontecendo, por ser óbvio, por ser vencer, é sempre só pra alguns, ou um ou outro, E aí, daí sim, a diretoria atual é uma previdência, principalmente os procedores, pegando um e outro. E acho que a gente fica bastante energiado por causa da saída dele, porque nós queremos que ele saia. A gente pode atender bastante com ele, sempre vou fazer coisas boas, a gente aqui, no coração, que ele passou pra nós durante o ano passado, por esse ano. E sempre, onde que eu puder se comunicar com ele, vou tentar conversar com ele, porque acho que foi uma lição de pai, não só pra mim, como todos que estão aqui. Então, acho que isso é aprendizado, o tempo deixou pra nós, pra gente lidar sem mais sabedoria. Rony, o que é que muda do Valdemar pro Leste? O Leste estava o tempo todo com o Valdemar, com vocês, já vivia o dia a dia, a concentração, os jogos. Tem muita diferença, ou é uma questão só, é uma sequência que será dada agora? Acho que tem um pouco de diferença, mas a sequência tem uma ideia de mudução, né? Eu já conheço o Levy desde a base, já há pouco, então, pra mim, não vai ser muita diferença. Os grupos que estão chegando, chegaram esse ano, ou que estão do ano passado, às vezes estão um pouquinho, né? Mas eu acho que ele está fazendo um trabalho bom no treinamento, ele já envolveu o pessoal muito ótimo no treinamento. E acho que isso até a crescer dentro da equipe, dentro dos jogos, e sim a confiança retornando cada vez mais pra gente sair mais do caso. Claro que quando você vai enfrentar qualquer adversário, todo mundo merece respeito e merece até marcação. No caso do Geraldo, que é um jogador que você conhece muito bem, tem que ter uma atenção especial com o Geraldo? Sem dúvida, não só com ele, como com todos os jogadores, é um cara diferenciado. Fui feliz em ter jogado a ordem dele, aqui, no 27, e ter jogado já ontem. Então, acho que a atenção, o máximo possível, não entrar da maneira que entra no jogo dos jogadores, desatento. E procurar fazer logo uma boa marcação, desde aqui, se não era quando eles apitarem, já que não seja mais apitado. Esse jogo contra o Fortaleza pode ser um divisor de águas, pode mudar a história, afinal de um técnico, já que são seis vitórias, seis jogos sem vitórias, seis jogos sem um golpe, ataque. Vocês estão pensando nesse jogo, de fato, como um dos jogos mais importantes que estão valorados? Sem dúvida, mas acho que o resultado do meu time é o que traz a alegria do grupo, mas não de derrotas que a gente desanimou. A gente sempre está tentando acreditar, e eu acredito nesse, que estamos tentando reverter as situações para que venha melhorar cada vez mais o grupo. Como eu falei, não aconteceu onde nós queríamos voltarmos atrás, onde que, com felicidade, o processo saiu, mas a nossa expectativa é fazer um bom jogo, não só de roupa para fora, e sim lá dentro do campo, porque acho que só de falação não dá, então temos que fazer isso dentro de campo. Isso depende das situações que se encontram dentro da competição. Mas acho que a gente sempre procura fazer o melhor, mas sabemos muito bem, sabemos que existe cobrança aqui dentro, do lado dos torcedores, e o favor do clube vai ser diferente, torcida, clube, jogadores, o clube, que tem resultado. Na toa que quando o time está bem, o campo sempre é lotado, quando está mal, o campo vai vazio. Então a gente tem que fazer por onde voltar essa alegria, o torcedor nos encher a arquibancada lá, o estado, a cobrança que o time sempre vai ter, e acho que cobrança tem que ser não falar, saber, aceitar a cobrança, não chegar e querer brigar dentro de campo, aí vai ser pior para a equipe toda, vai ser para o jogador, para a equipe. Então a gente tem que fazer o melhor, onde temos que buscar esse brilho da torcida de novo, a alegria, a felicidade deles, onde que isso depende do resultado. Então, no jogo contra o Fortaleza, vamos procurar fazer o melhor possível lá dentro, para que, se for possível, conquistar logo a vaga para a torcida paga. Entre os jogadores também, qual é esse tipo de cobrança, claro, entre vocês? Que tipo de conversa é essa que vocês têm nos vestiários, sobre essa má fase que vai fazer o primeiro vídeo? Sempre a gente vem conversando, não adianta chegar e querer brigar dentro de campo. É chegar e conversar, a gente tenta fazer o melhor possível. É como eu falei, que a gente não vai ganhar o jogo de uma hora para outra, se não correr lá dentro, vai tomar essa lavada, vai tomar, só vai ser derrota. Então a gente tem que correr e um cobrar do outro vai dar bem mais, porque senão é complicado, se eles chegarem, se gastam mais dentro de campo, corre, de um lado corre para o outro, aí tem que estar de fora, de ver, mas só que, se um não cobrar do outro, é complicado. Então a gente tem que estar atento nessas situações, principalmente na hora da cobrança, e temos que botar a carga-bola para se posicionar ali melhor, para que não aconteça isso.